Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Saúde e paz a nós que aqui congregamos nesta pequenina ermida, com a presença bonita e amorosa da Mãe da Piedade, Padre Wellington, reitor do santuário, Padre Carlos, proreitor, nossos ministros colaboradores, e daqui chegando pela TV Horizonte, Rádio América, Rádio e TV da Padroeira de Minas, e pela Rede Minas de Televisão, a sua casa, o seu coração, unindo muitos corações, os corações nossos de filhos e filhas de Deus, devotos da Mãe da Piedade. Assim proclamando a palavra de Deus hoje, nesta experiência bonita de celebrarmos na igreja inteira a festa da Santíssima Trindade. Nós aqui estamos nesta pequena ermida, em razão, como todos sabem, de deslocamento de rocha, no nosso santuário, na subida, um trabalho delicado, exigente, que está sendo feito pouco a pouco, com muito sacrifício, preocupações, que tem certamente a ver com esse cuidado que nós temos que ter com a casa comum. Um desafio enorme. Compartilho isso para dizer do quanto é importante a sua comunhão orante, a sua ajuda importante, e, sobretudo, a sua adesão generosa como membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Esperando muito em breve podermos dar os passos novos na missão evangelizadora que a nossa igreja, neste tempo de pandemia, é desafiada a dar. Passos novos. Num tempo novo, exigindo de todos nós um novo estilo de vida. Um estilo novo de vida que deve vir de uma fonte de referência que é Deus, Deus-amor. Por isso, amado e amada de Deus, é importante de celebrarmos hoje a festa da Santíssima Trindade. Quando falamos da festa da Santíssima Trindade, estamos falando dos alicerces de nossa vida e de nossa fé. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Trindade, um único Deus em três pessoas. Um mistério. Não é um mistério como algo que não se compreende. É um mistério porque é de amor. E o mistério de amor é inesgotável. Por isso, na festa de hoje, depois de termos percorrido o caminho bonito do tempo pascal, celebrado a festa de Pentecostes, nós, como igreja, nos voltamos para a tradição que é o fundamento da nossa vida como igreja. A nossa fé cristã é uma fé que se alicerça no amor, no amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão. Uma doutrina de fé que exige de todos nós um esforço da razão para compreender. Um esforço da razão para compreender a missão do Filho que obedece ao Pai amorosamente que o envia como nosso Redentor e Salvador. E a missão do Espírito Santo, festa celebrada no domingo passado em Pentecostes, daquele que nos conduz como mestre de santidade. O Pai de todos nós, o Criador. Há um caminho longo, belíssimo, inesgotável, de doutrina que temos sempre que aprender. Aliás, a nossa razão precisa fazer esse esforço para compreender o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a força bonita deste amor que nos sustenta. A doutrina da nossa fé cristã católica é profunda, é rica, merece e precisa de que a gente conheça, para que a gente, inclusive, se encante. E, ao se encantar, os nossos olhos se abram para compreender a beleza dos alicerces de nossa fé. despertando em cada um de nós todo dia a consciência bonita de que nós temos um fundamento. Nós somos bem edificados. Não por nós, obviamente, não por nossa força, mas bem edificados porque somos fruto de um amor, do amor de Deus, Pai, Filho e Espírito, Espírito Santo. Um amor que nos envolve. Porque nós somos filhos de Deus, Pai. Dele viemos e para Ele estamos voltando. E Ele nos dá o que tem de mais precioso do Seu amor, o Seu Filho, Jesus, como nosso Salvador e Redentor, que se encarna, assumindo a condição nossa, humana, igual a nós, em tudo, exceto no pecado. E nos abre um caminho, dando-nos a honrosa alegria de sermos Seus discípulos e discípulas. E do coração do Pai e do Filho procede o Espírito Santo de amor, da verdade, o guia que nos santifica e que vem ao auxílio de nossa fraqueza, porque o somos, todos, limitados. E nele, na força deste amor derramado em nossos corações, nos fortalecemos. Esta é a beleza gigante da doutrina da nossa fé cristã. Mas vale hoje, sobretudo, compreendendo a beleza da nossa fé cristã e do alicerce que temos no amor da trindade, compreendemos que, ao celebrar a festa da Santíssima Trindade, nós estamos desafiados a apostar e a aprender a apostar no amor. Deus é amor. Por isso, nesse discurso bonito em que Jesus dialoga com Nicodemos, é o trecho narrado no capítulo 3 do Evangelho de São João, a aquele Nicodemos medroso, conveniente, embora fosse mestre da lei, importante, com importância social e política, mas Nanico, no seu coração, ecoa para o coração dele, como deve ecoar para o coração de todos nós essa palavra forte. De tal modo, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos uma fonte. Não somos nós mesmos a referência de nós mesmos. Não é o outro. Não é o mundo. A nossa referência é uma fonte inesgotável de amor. Essa é a consciência, o ponto de partida fundamental para mudarmos a nossa vida e prosseguirmos na direção certa. E aí compreendemos por que o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, diz Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Refere-se a quê? Senão ao amor que nós somos chamados a viver porque somos frutos do amor. Do amor de Deus viemos e para o amor de Deus estamos voltando. E a nossa vida só tem sentido na medida em que nós nos tornamos competentes no amor. Precisamos de muitas competências. Precisamos de competência técnica para chegar à casa de tantas pessoas. precisamos de competência artística para chegar com o canto. Precisamos de competências de todo tipo. Mas há a competência das competências que há a competência de amar. Por isso, Deus amou tanto o mundo e nos deu o seu Filho. Ajudando-nos a imaginar e a compreender que crer é sim incluir esse esforço da razão de apreender a beleza do que é Deus no seu amor. Uno e trino. Mas é, sobretudo, o desenvolvimento da competência de sermos fruto deste amor e de vivermos por amor. Por isso, o apóstolo Paulo insiste trabalhar no vosso aperfeiçoamento. É um desafio enorme e existencial para todos nós. Porque só o amor tem força de mudar. Só o amor clareia a nossa visão fazendo-nos ver aquilo que é preciso. Só o amor nos liberta do medo que nos intimida e que nos faz mesquinhos, incapazes de compreender. Até a inteligência, por mais luminosa que seja, sem o amor, não prossegue no rumo certo. Pois é verdade, quantas vezes os nossos raciocínios, a nossa racionalidade, nos levam exatamente a produzir a guerra, a produzir esquemas que são pesados sobre a vida das pessoas e a não encontrar saídas quando a força do amor inspirador pode nos dar a direção certa. A festa da Santíssima Trindade é festa para nós nos voltarmos para saber a nossa igreja tem uma doutrina de fé profunda, a nossa fé tem um alicerce, o amor de Deus, mas é sobretudo o convite interpelante ao coração de cada um de nós apostar no amor. É exatamente disso que o apóstolo Paulo fala, investir e trabalhar no próprio aperfeiçoamento. Precisamos de aperfeiçoamento técnico, intelectual, humanístico, mas o grande e mais central aperfeiçoamento da nossa vida é a nossa competência de amar. Uma competência que não temos por nós, por causa da história de nossa própria vida, da história de nossa família, dos nossos limites, inclusive dos nossos limites cerebrais, que muitas vezes nos impedem de nos abrir ao amor, à verdade e ao bem. Este amor no qual temos que nos banhar para nos regenerar, para sermos corajosos, para voltarmos atrás naquilo que é preciso, para compreendermos e encontrarmos os rumos certos para a nossa vida, de encontrar as soluções adequadas, este amor é o amor de Deus. É nele que nós temos que nos banhar, é ele que nos capacita. Esta é a única e verdadeira e maior escola, é a escola do amor de nosso Deus. Compreendemos que este caminho desafiador na existência de cada um de nós é, portanto, uma exigência. uma exigência como percorreu o caminho na exemplaridade da figura de Moisés hoje lembrada na primeira leitura. Estava procurando, encontrou, reconheceu uma fonte. E o segredo da nossa vida depende não do dinheiro que a gente ganha, não do cargo que a gente ocupa, não do título que a gente conquistou, nem dos amores que a gente acha que pode ter. a nossa vida depende de ter encontrado a fonte única e inesgotável do amor que é Deus. Assim, Moisés encontrou. Por isso, teve coragem. Por isso, revestido, foi do amor de Deus e teve coragem de conversar com o faraó de quem ele tinha medo. Foi revestido da força do amor de Deus que ele encontrou força para suportar a dura serviço, a cabeça dura de um povo que ele devia conduzir pelo deserto. Foi sustentado e tocado pela força do amor que ele teve coragem, como nos diz na carta aos hebreus no capítulo 11, de renunciar às benesses da casa da filha do faraó para seguir as agruras do caminho seguindo o rumo indicado por Deus para o seu povo na busca da libertação. Só o amor nos transforma. Por isso, ao celebrarmos a festa da Santíssima Trindade, irmãos e irmãs, somos chamados a reconhecer. Nós temos uma fonte. Somos filhos de um pai que nos ama e que nos dá por nos amar e sermos dele originários e a dele pertencermos nos dá um filho que nos salva e nos dá o Espírito Santo de amor que nos conduz à verdade revelando-nos tudo aquilo de que precisamos saber. Celebrar, pois, a festa da Santíssima Trindade significa para nós o convite a nos deixar tocar pelo amor. Necessitados que somos de ser tocados pela força do amor, do amor de Deus, para que nossas mentes se abram, para que nossos corações se alarguem, para que nós tenhamos a sabedoria de escolher o caminho certo, para que nós tenhamos a propriedade que é daqueles filhos e filhas de Deus que, movidos pelo amor, podem dizer uma palavra que devolve alegria e esperança. E, sobretudo, lançando um olhar sobre o nosso mundo, descompassado, sobre a nossa sociedade brasileira tão polarizada, nós possamos, pela força do amor, encontrar o caminho novo. Muitas vezes estamos errantes e sem conseguir o novo do tempo novo que nos é exigido, exatamente porque nos falta o amor. Talvez não nos falte aquilo de tudo que a gente pensa que precisa de comer, de vestir, de transportar-se, de ir e de vir e de ter a sensação de possuir. Talvez o que nos falta é o amor. E, certamente, o amor sempre nos falta. Mas nós temos uma fonte inesgotável. Se nós nela bebermos e nela nos banharmos, seremos profetas corajosos, seremos amorosos, teremos a competência de ver o que é o rumo certo. Não nos acovardaremos na nossa pequenez e na nossa mesquinhez e seremos no coração do mundo aquilo que somos chamados a ser como discípulos e discípulas de Cristo Jesus, aqueles portadores e anunciadores do amor de nosso Deus. Deus nos ajude a fazer esta experiência e esta experiência nos fortifique, nos fortaleça, nos dê a alegria bonita de viver por amor e no amor de nosso Deus. Amém.